No bairro de São Caetano, cidade de São Salvador Em território baiano, nasceu Severino Nonô Nascido de nove meses Filho de homem e mulher Isso ainda acontece às vezes Ou não é? Ou não é? Uh, yeah, mamã, 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 mamã A cigana que leu seu futuro Só lhe disse coisa de agradar Vai ser boa vida no duro Vai ser rico sem trabalhar Será senador, deputado Ou explorador de mulher Isso é que é ter sorte o danado Ou não é? Ou não é? Uh, yeah, mamã, 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 mamã Severino o rapaz foi pro rio Levando a guitarra e a fome Perdeu seu sotaque macio E até virou silverno nome Com sua voz infernal Foi ser cantor de iê, iê, iê Isso é que é profissão ideal Ou não é? Uh, ou não é? Uh, yeah, mamã, 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 mamã Agora é know-how do YouTube É silverno nome na sorte Não vê mais cruzeiro do sul E sim vê o dólar do norte Cheio de renda e babado E cabelão de mulher Isso é que é ser macho danado Ou não é? Uh, ou não é? Uh, yeah, mamã, 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 mamã Assim é que ele se trata Só são carros e há de mansões Só vive no psiquiatra Na pequena oportuniações É homem muito respeitado Traído pela mulher Isso é que é ser realizado Ou não é? Ou não é? Uh, yeah, oh, yeah, oh, yeah Oh, yeah, oh, yeah Uh, yeah, oh, yeah, oh, yeah Uh, yeah, oh, yeah, oh, yeah Uh, yeah, oh, yeah, oh, yeah